Olá pessoal, aqui é Miquel Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Vamos aqui hoje fazer mais um vídeo sobre como podemos aprender com alguns elementos de jogos de tabuleiro para produzir dinâmicas e se calhar até alguns jogos ou uso deste tipo de mecânicas e mecanismos para desenvolver outro tipo de jogos e para fazermos hoje aquilo que será progressão e ajuste da dificuldade dos jogadores. Vamos ver então como é que isso se faz. Através aqui do sistema que o sagrado tem. Vamos ver então como se faz e depois voltamos para resumir aqui aquilo que podemos transpor para outras realidades. Então o que está aqui em causa são as dificuldades das cartas para adicionar aqui aos tabuleiros de cada jogador. Cada jogador tem uma coisa destas, que são exatamente iguais, muda só aqui a cor para distinguir de quem é o quê. Mas são estas cartas aqui que vão determinar aquilo que os jogadores têm que fazer, os objetivos. E se repararmos aqui embaixo estão as pintas, que são os níveis de dificuldade. Por exemplo, podemos ter aqui um dos mais baixos com 3 pintas, pouca dificuldade, e um com 6 pintas, alta dificuldade. E se estiver a jogar, por exemplo, o jogador vermelho e o azul, podemos pôr, por exemplo, aqui através deste sistema, aqui esta base para resolver para o jogador vermelho que tem apenas um nível de 3 dificuldade. E vamos colocar aqui no jogador azul um nível de 6 dificuldade. Isto para quê? Por exemplo, se estiver a jogar uma criança com um adulto. Assim conseguimos que as mesmas pessoas com diferentes níveis de competência, ou então pessoas que tenham experiências diferentes no jogo, conseguirem jogar o mesmo jogo e que seja desafiante para ambos. De lembrar que o objetivo deste jogo é preencher estas partes com estes dados, sendo que isto são as restrições de colocação de cor ou de número. Isto também tem outro fator interessante, que é este número de pintas aqui. Dão ajudas necessárias. Portanto, este jogador também tem mais dificuldade, mas tem mais ajudas, mas nós também podemos remover isso se quisermos ajustar a própria dificuldade. Então, vemos aqui um exemplo muito prático como, substituindo umas cartas, que nós temos inicialmente disponíveis, que estão ajustadas ao nível de dificuldade, podemos colocar vários jogadores a jogar o mesmo jogo, que têm os mesmos sistemas, as mesmas regras, o mesmo funcionamento, mas que exigem graus de dificuldade, ou seja, que proporcionam graus de dificuldade diferentes para cada um deles. Isto é excelente porque podemos conseguir ter as pessoas a jogar a mesma coisa, ajustando o grau de dificuldade, ou seja, garantindo que têm, por exemplo, níveis de progressão. Isto é um modo muito fácil de fazer com cartas que substituem nestes sistemas que estão preparados para isso e que ocultam a diferença entre as cartas, dando até a sensação, caso isso seja uma intenção ou não, de ocultar o nível de dificuldade para que os jogadores sintam que estão todos a fazer a mesma coisa. De facto estão, mas com níveis de dificuldade diferentes. Aqui está mais um mecanismo, acaba por ser um mecanismo que é uma combinação de componentes e das mecânicas de jogo, que estão associadas às regras, que nos permitem, então, garantir níveis de dificuldade, níveis de produção diferentes, fazendo a mesma atividade no mesmo jogo. Então vá, adeus!